Sejam bem-vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal, muito obrigado Você que se liga na Globo, são imagens ao vivo Vamos confirmar as escalações, então vamos lá Amém Autoriza Anderson Daronco, bola rolando, está valendo Recebeu em profundidade Passe não foi legal, chegou cortando Condição é boa Olha outra bolinha aí, é gol na rodada Mais uma roubada de bola, ergueu a cabeça, procurou opção Chegou dominando, protegeu Fez o desarme Boa bola Fez o corte Cruzamento Toque de cabeça 66% de bola rolando Estamos com 20 minutos de bola rolando e 10 minutos de bola parada Desses 30 minutos de jogo aí que você vê no alto do seu televisor Incrível Adrien Silva Adrien Silva Acabou errando a tentativa de passe Ele recebeu Ele recebeu Levanta o braço e apita Fim de papo no primeiro tempo Zero Zero a zero Bola rolando Bola rolando, está valendo Começa Depois de 20 minutos de intervalo Para que tudo isso, tudo bem Os caras descansaram um tempão antes Mas eu digo isso porque O tempo regulamentar é para ser respeitado Tanto para você que está em casa Como para quem está no estádio Para todo mundo O relógio foi feito para ser usado Lateral O relógio foi feito para ser usado Se manda pela direita Foi lá no segundo andar Saiu bonito e ficou com ela Está marcado impedimento E é contigo Ele estava um pouco à frente Pegou bem o assistente No primeiro momento Ele não participou O assistente esperou Corretamente Na sequência Está um pouquinho à frente Da linha da bola Cruzamento Cruzamento Já passamos de 29 Quase 30 minutos Ficou no chão Falta sobre ele E toma o levantamento Adrien Silva A bola é boa Chama na direita Subiu para fazer o corte O que é isso? Talvez a última bola Não há mais tempo para nada A pita Não há mais tempo para nada E não há mais tempo para nada